Benefícios do alho para a saúde e como usar. Você usa alho no seu dia a dia? Como que você usa? Você conhece os benefícios do alho? Sabia que vai muito além de temperar a comida? A minha cidade é chamada Cidade do Alho e da Goiaba. Porque aqui Goiaba dá naturalmente, é nativo. E alho é uma cidade que é uma grande produtora de alho. Aqui é a Angela Xavier e você vai conhecer os benefícios desse tempero maravilhoso. E vai aprender também a forma correta de usá-lo como tempero, como curédio. E eu vou deixar também algumas receitinhas abaixo da descrição do vídeo. Eu creio que o alho é um dos temperos mais usados na culinária brasileira. Mas os seus benefícios vão muito além. Ele tem efeitos medicamentosos importantes para a restauração da nossa saúde. Este alimento é rico em alicina, alina e também aloeno. Que tem vários minerais. Potássio, cálcio, magnésio. A alicina é ela que proporciona esse cheiro característico do alho. E é também responsável por vários benefícios medicamentórios. Combate vírus, combate fungos, bactérias. Ajuda na eliminação de toxinas. E também ajuda no equilíbrio das bactérias da nossa flora intestinal. E ela também combate vermes. Previne o câncer, principalmente o câncer de cólum. Graças ao efeito da alicina, da elimina e do alhoeno. Que são compostos sulfurados, ou seja, ricos em enxofre. Com uma ação antioxidante. Que vai prevenir a formação de radicais livres. E vai também proteger as nossas células. Além disso, esses compostos também ajudam a estimular algumas enzimas. Que vão desintoxicar o nosso organismo. De agentes que são causadores do câncer de cólum. É também protetor da saúde do coração. Ajuda a reduzir os níveis de colesterol. Em especial a fração LDL. Os triglicerídeos. A nível sanguíneo. Porque eles vão evitar a oxidação das frações de colesterol. Por isso, ele vai reduzir também o risco de arteriosclerose. Que pode, na verdade, levar ao surgimento de várias doenças cardiovasculares. Ele é fantástico para regular a pressão arterial. E ele também evita a formação de coágulos. Porque ele vai inibir a agregação das plaquetas. E vai prevenir também, por conta disso, a trombose. Os mesmos compostos sulcurados. Eles também têm ação anti-inflamatória. Diminuindo a inflamação crônica. A dor. E também regulando a nossa resposta ao clima. O alho também ajuda no estímulo da espectoração das vias respiratórias. Facilitando a respiração e a eliminação de luta. Por isso que o alho, ele pode ser usado para tratar a gripe, tosse, resfriado, asma, bronquite, sinusite, amendalite. E devido também a ação antioxidante, anti-inflamatória da vicina. E também a quantidade de seleno e colina que tem. Ele vai ajudar a proteger as nossas células do cérebro. Diminuindo então os radicais livres causadores de problemas neurodegenerativos. Como Alzheimer e a demência. Por isso que nós podemos dizer que o alho, ele melhora a memória. O nosso aprendizado. E logicamente, vai proteger a saúde do nosso cérebro. Ele também tem um efeito em relação ao diabetes. Em 2017, foi publicado no periódico Food and Nutrition Resource. O resultado de investigação envolvendo mais de 10 estudos. que deram uma dose diária entre 0,05 gramas a 1,5 gramas de suplemento diário a pacientes com diabetes. E foi feita então a comparação com o grupo placebo. E eles concluíram que o alho realmente interfere nos níveis de glicose no sangue. Ele proporciona uma queda de 10 miligramas por decilitro em 12 semanas. Ou então 20 miligramas por decilitro de sangue em 24 semanas de suplementação. O mecanismo, ele ainda não está bem certo. O cientista não sabe como acontece isso. Mas parece que a alicina e outros comportos melhoram o transporte de glicose para dentro da célula. Além também de diminuir a quantidade de certas proteínas que levam às complicações do diabetes. Efeitos colaterais. Existem efeitos colaterais contra indicação para o uso do alho? Existe sim. O consumo excessivo, como qualquer coisa, não é diferente com o alho, pode causar alguns problemas digestivos, cólicas, gases, vômito, diarreia, dor de cabeça, dores nos rins, tontura. Além também de alterar a flora intestinal. O alho cru, como remédio, ele também é contraindicado para recém-nascidos e também para as pessoas que estão no período de cicatrização após uma cirurgia. Casos de pressão muito baixa, também dores de estômago, hemorragias e também o uso de remédio antiprobulente. Como que nós podemos usar o alho? Nós podemos usar o alho como tempero para obter os seus benefícios. A gente deve usar ele, consumir ele na forma mais simples e natural possível. Por exemplo, um dente de alho fresco, ele pode ser usado raladinho ou então bem amassadinho com sal. Para você temperar saladas, para você usar ali no seu dia a dia. Não tem problema, não precisa ser o alho sozinho não. Eu tenho uma dica para aumentar a quantidade de alho fresco. É só você ficar o alho ou amassar ou ralar e deixar ele descansando uns 10 minutinhos antes de você usar. O alho, ele pode ser usado para preparar pratos, proteicos, saladas, molhos, massas. Além disso, ele pode e é muito usado na forma de chá. Como que a gente pode comprar o alho e armazenar? O alho, no momento da compra, você deve preferir as cabeças que estão mais redondinhas, sem manchas, sem deformidades, bem formadinhas. E com os dentes bem unidos e firmes um no outro. Evitando então que eles estejam soltos, moles, murchos, manchados. Eu, particularmente, prefiro aquele alho roxo, porque ele é um alho nacional, um alho produzido aqui no Brasil e ele é um alho muito saboroso. Para facilitar a nossa vida no dia a dia, que é a vida de quem fica na cozinha, nós podemos preparar temperos. Eu gosto de deixar temperos preparados, temperos que eu vou usar no fogão. Eu gosto de descascar o alho, para facilitar para descascar, eu coloco ele de molho um pouquinho na água, com pouca antecedência. Logo que você coloca de molho, é debulhadinho de molho, você já começa a descascar. Fica mais fácil para descascar e também não queima os dedos também. E aí eu gosto de bater num processador, porque daí ele fica mais sequinho, não fica cremoso, cremoso para você refogar comida sem óleo. Fica muito difícil. Então, processado, ele fica mais sequinho, fica mais fácil de usar. E depois que eu processo ele, eu coloco um pouco de sal, só um pouco, porque eu gosto mais de sentir o gosto do alho. E depois o sal, eu gosto de equilibrar depois. Então, eu coloco menos sal, só para dar uma enxugada a mais no alho. Coloco num vidro, um vidro com tampa, bem tampadinho, e guardo na geladeira. Tá certo? É bem, bem simples de fazer, tá bom? Tem gente que bate no liquidificador, bota no óleo, ou processa e põe no óleo. Eu não gosto de pôr no óleo. Primeiro que eu não uso óleo para preparar a comida. E dessa forma que eu preparo, ele fica bem fácil de usar, bem sequinho. Mas eu gosto sempre de ter o alho fresco para me temperar saladas, ou fazer alguma outra coisa que eu gosto de sentir o cheiro do alho mais fresquinho, tá? Então, é bem simples e fica prático para você usar o alho dessa forma, tá certo? Então, a gente pode também usar o alho na forma de chás, na forma de água, né? Que você deixa de molho. Eu vou deixar logo abaixo nas receitinhas. E também você pode usar na forma de óleo. Óleo você encontra cápsulas também, né? Você encontra o alho encapsulado na forma de óleo. Talvez seja uma forma melhor para você utilizar para algum problema de saúde. E também você pode preparar o óleo de alho. Esse óleo de alho você pode usar para dores no ouvido, até mesmo de criança. Se você não quiser pingar de vento, você pega um algodãozinho, faz uma bonequinha, embebe lá no óleo e coloca no ouvido de forma que fica fácil de retirar. Esse mesmo óleo você também pode usar em micoses. Micoses da pele que vai ser muito bom, tá certo? Se você não baixou o e-book dos 5 erros, dá uma olhadinha lá para ver se você não está cometendo esses erros aí, estragando a sua saúde, tá certo? Também me siga no Instagram, tá bom? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Olá, obrigada por assistir este vídeo. Nestes mais de 30 anos trabalhando com saúde, eu descobri muitas coisas. Se você gostou deste vídeo, assista este outro vídeo à minha direita que eu preparei com muito carinho para você. Te vejo no próximo vídeo.